Oi, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no Diário da Carol! Hoje eu estou aqui com o Manuzeu! Oi, gente! Vocês sentiram bem a palavra que ela me mandou noi para Paris, mas eu voltei. Bom, gente, ela voltou aqui no canal e hoje eu vim fazer um vídeo que ela está um pouco com medo, que é... reagindo à mochila da Manuela, gente. Ela fez um vídeo... Meu Deus! A dona coluna vem, né? Vai ficar com a coluna ruim rapidinho. É surreal. Esqueci. É, você me falou o nome da coluna. Hoje eu escolhi ódice. Pode ter mais nome, depende. Ah, gente, isso aí. Enfim, a Manuela fez um vídeo reagindo à minha mochila. Gente, a mochila da Carolina se tu fizer assim, ela volta junto com a Manu. Não! Porque não tem nada naquela mochila. Mas agora ela já está cheia, porque agora eu estou tendo que levar livro, pasta. Agora já tem bastante coisa, gente. É porque foi bem no inicinho do ano. Daqui um tempo você faz o fim de reagindo. No final do ano eu não vou fazer, não é? Enfim, vamos lá. Já vamos começar com a sujeira, Manuela. Olha, gente, essa mochila está podre. Olha isso. Não, é porque a Carol, ela fica de sete até meio dia e meia na escola. Eu fico, tem dia que eu fico de sete, até cinco e meia. Eu tenho que sair para almoçar, eu tenho que levar a mochila, eu tenho que deixar ela sozinha lá. Olha isso, gente. Gente, eu vou... Ai, calma, eu estou todo chateado. É o primeiro momento de mim, gente. Olha isso, até isso aqui está sujo. Manuela, está tudo sujo. Quantos meses tem essa mochila, gente? Onde está sujo aqui, Carolina? Não sei, está com cara de sujo. Está encardida. Não está sujo, não. É o cinto do negócio. Ai, gente, vocês são muito chatos. Quantos meses tem essa mochila? Feiro, março, dois. E olha o estado, imagina no final do ano, né? Gente, mas eu vou limpar como? Para que ano que vem vai ser... Você consegue usar de novo? Nem sei. Se tiver tendo uma noela, a gente não sabe se vai estar mesmo. Eu sou super cuidadosa. Bom, antes de eu abrir essa mochila, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho da notificação. Vamos começar. Vou para o primeiro... Vou para o primeiro bolso. Gente, vocês ficam falando é, mochila, vocês não viram da Letícia, que a da Letícia era rosa, ela virou outra cor. Manuela! É. Calma aí. Nossa. Não fui eu. Ai, tem uma bala aqui. Olha a podridão. O que é isso, gente? É o chiclete. Colou um chiclete. Meu Deus. Manuela, está parecendo de final de ano, isso. Mas, cara, está sujo, está sujo. Aqui, olha, tem glitter. Tia, deu para ver o chiclete colado lá no fundo? Eu estou vendo uma podridão. Que eu não estou conseguindo nem identificar a verdade. Gente, eu vou tirar, vou lavar hoje e secar amanhã. Para ir para a escola segunda. Vergonhoso, vergonhoso. Meu Deus, Manuela. Enfim, temos aqui umas canetas perdidas, sem tampa. Cadê a tampa, né? Não, não sabe? Não. Ah, não, a menina é menor, porque é do meu pai. Minha mãe separou e jogou dentro da minha fila. Duas canetas, assim. É, é culpa da mão, sempre. Temos aqui uma bolsinha. Ah, com desculpa de dente, pasta de dente. Ai, que menina exemplar, né? Uhum. Tem, ó, absorventezinho, tá, normal. Eu agora não levava para a escola. Gente, é a necessária higiênica dela. O que que... Gente, estou até com nojo. O que que é isso? É um chiclete colado. Que chiclete é esse? Parece uma canetinha estourada. É um chiclete preto. Ah, isso aqui é um negócio falando sobre o dia da mulher, né? Uhum. Temos aqui 10 centavos para Manuela comprar o lanche da escola dela. Eu tenho plano anual. Temos uma faixa Zé Felipe. Não, gente, o que que isso aqui está fazendo aqui? Eu acho que foi junto com a caneta. Ah, minha mãe que enfiou, né, eu me chumava. Bom, então você bota a faixa. É aquela nossa, rebolada, no colchão. Aquele dom, 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 dom. Então vamos para a próxima. Gente, eu só estou indignada com isso aqui. Mas o resto é organizado. É só essa primeira parte aí. Tem coisa aqui no bolso? Tem. Papel, né? Sujeira. Meu Deus, Manuela. Gente, eu juro, tá pior do que... Não, você não conhece lixeira? Lixeira é um negócio que fica na sala. Ela costuma ser assim, ó. Eu fico com preguiça. Uma caixa grande. Eu fico com preguiça. Que você abre e joga coisa dentro. Eu acho que ela não conhece. Gente, é porque eu fico com preguiça de jogar. E aqui dentro desse aqui tem o chiclete, porque eu fico com preguiça. Meu Deus. Tem o chiclete. Deixa eu focar. É porque eu fico com preguiça de levantar e jogar o chiclete na lixeira. Que nojo. Tem aqui, ó. Um dever. É um exercício do relógio, gente. Caiu na minha prova que eu fui tirar dúvida com a professora. O que é isso? Essa bolsinha. É post-its. Post-its. Álcool em gel. Levem álcool em gel pra escola, gente. Gente, na minha sala que tem guerra de álcool em gel. Porque tem um menino que leva álcool em gel assim, só que é em spray. E é um álcool em gel mesmo. Não é líquido, não. Aí sai jogando nas pessoas. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Olha... Meu Deus, até a carteira dela tá sujando de chiclete. Ah, tá faltando a tampinha do... Tem um cabelo na cola. Ela não dá tanto um chiclete na escola agora, Carolina. Não, não, não. Não, gente, não é um chiclete não. Foi um chiclete que... É chiclete de quê? Que sabor esse chiclete? Meu chiclete, quem? Gente, você... Não, é, tá sujando porque vazou biscoito. Gente, ou seja, ela vai pra escola só pra comer. Gente, tá cheio de... De moedas. Não, é que na hora que eu passei a mão, veio um monte de pó na minha mão. É, o pó do biscoito. Só que não fui eu, foi a Letícia. Ela coloca a culpa nos outros, né? Não, não é a mãe, a Letícia. Não, cara, mas... Daqui a pouco ela vai falar que fui eu também. Gente, a Letícia, ela tem mania de... Olha só, não, vou contar uma coisa aqui. Se eu perguntar pra ela, ela vai confirmar. Ela não leva biscoito pra escola, ela pega o meu. Só que ela quer abrir o meu... É, tipo assim, escondida na mochila. Porque, gente, na minha sala é horrível. Parece que as pessoas não têm comida. E se você levanta e fazer um... Abrindo, vem 50 mãos na sua mesa. É que eu nunca vi isso. Não entendi, Manuela. Mais pastite. Tá, isso aí... Caraca, você tá desorganizando a minha mochila. Mas é, você fez isso no meu também? Eu... O que é isso? É a tampa da caneta. Eu coisei tudo. Uma pasta... Ai! Quebrou, né, Manuela, a caneta? Não é pra consertar. É só colocar... Olha, gente. Aqui temos o motivo de tanto peso. Tem necessidade mesmo de levar tudo isso? Você não levou um estudo, né? Pergunta a mesma coisa. Um casaco... Tipo assim, Manuela, tem necessidade de levar dois estúdios? Vem. Tem mais prazer? Tem uma borracha, chiclete... Mais papel... Mais prazer de chiclete. Você viu, né? Gente... Eu acho que não é só uma vez que ela tá usando chiclete, não. Não, mas cara, isso aqui é a Letícia que leva. E o Matô leva, o Miguel leva, o Gabriel leva e tudo. Pode esperar. Tá bom. Vou abrir a pasta. E esse aqui é o macaquinho da minha mochila, que a minha mãe falou que ia colocar de volta e nunca mais colocou. Que ele saiu. O que nós temos aqui na... Essa pasta aqui são as tuas próprias. Não é, é pasta mesmo. Ah, tá. É porque as próprias caras não são. Bom, gente, aqui nós temos a pasta da Manu. Post-it. O que é isso aqui? É um negocinho de velocidade mega. Ai, que lindinho! É do ano passado, mas eu guardei. Ó! 19.5! Não, essa daqui caguei, gente. Essa daqui foi uma das melhores notas da sala ainda, porque todo mundo cagou nessa. Ó, a de pasta deve ser melhor. Porque ela... Gente, a Manu, ela fica com... Vale 30 dela. Olha lá. 30! Aê! Não é 10, gente. É 10 acertos, 30 pontos. Eu acertei. Bom, depois a Manu vai fazer um vídeo mostrando as notas dela, mas enfim, ó. Inteligente. Parabéns pelo 19. A gente tirou 3. A gente tirou 3. De 30? Aham. Olha, eu vou pra uma parte que é, ó... Eu sabia... Final de caderno sempre entrega alguma coisa. Gente, nos finais dos meus cadernos, os meus amigos pegam todos eles e escrevem alguma coisa. Então eu nunca sei quem vai pegar pra receber. O processo de Miguel Gotozão. Tem certeza que você está no primeiro ano. Olha só. Não, deixa eu explicar. Gente, eu sei pela letra, véi. Foi o Miguel que escreveu. Eu tava escrevendo na redação o processo de... Não lembro. Só que o processo dele ficou muito pro canto. Então não ia dar. Aí eu ia escrever na parte de trás. Então porque esse aqui também eu caguei no U. Então coisou. Aí ele pegou meu caderno e provavelmente terminou. Miguel Gotozão. Gotozão. Tá, mais um caderno aqui que é B. Química. Vamos pro final. Isso. Final tem bastante coisa. Final tem muitas contas. É muito rabisco. Gente, eu tava... Opa. Eu tava estudando com o meu tio. Então a gente sempre anota. Isso aqui. Ele tava estudando isso aqui. Aí a gente sempre anota no final. Temos aqui Manoela Culpa. Com o livro Alienista e Missa do Galo. Não, é o Alienista e Missa do Galo. É tipo uma... É um livro com dois contos. Do Machado de Assis. E era pra ler, eu não li. E fiz trabalho sem ler. E aí você ganhou esse livro ou só não comprou? Não, eu peguei na biblioteca. Tem que devolver no DVD. Ah, tá. Imagina, Tia. Você compra o livro e ela não lê. Não, mas a gente comprou um livro hoje, gente, pra eu ler. Que eu vou ler, né? Porque vai cair na prova isso, eu não leio. Então agora nós vamos para a parte mais importante e que vocês mais estão esperançosas. Que são os estudos. Eu acho que a parte das pessoas tava mais esperançosa pra mochêla, porque o meu estúgio não... Temos aqui dois estúgios. Manoela, vamos... Né? Por que dois? Cara... É que ela gosta de levar peso, né? Gosto. Gente, eu vou tirar esse estúgio então também. Olha isso. Por que você quer levar isso aqui? Não vou levar também não, então. Não tem caneta o suficiente nesse, não, pra ter que precisar desse. Então, a parte... Olha aqui. Ela leva, tipo, borracha, coisa extra. Não é borracha não. Esse estúgio é tão grande, tem que dar tudo nesse. Então eu não vou levar mais não também. Que saco. Ai, eu tô querendo uma dessa. Tem. Eu já imaginei. Vamos aqui, gente. Olha isso. Esse estúgio é enorme. Ele deveria caber tudo. Gente, olha aqui. Arrebentou o elástico, mãe. Não ficou bem. Também você tira o coro desse estúgio, né? Você exige dele o máximo. O que não tem pra enfiar, ela tem pra enfiar. Acho que eu vou tirar também uma caneta. Vou tirar a laranja. Gente, olha isso. O estúgio chega a estar espremido, Tadinho. As canetas estão assim, não. Tá parecendo a manada no chão do Zé Felipe. Pedindo socorro. Imagina. Coloca no lugar delas. Eu coloquei assim o quanto é G. Ó, temos aqui a de Estabilo e de Jesus. Ela tem quatro tons de rosa. Qual é a necessidade? Eu uso todos, né, mãe? É. A tia Gela, ela concorda pra poder não... Aham. Né? Que express. Olha isso. Olha o tanto de marca-texto, Manuela. Você leva coisa aqui, tipo assim... Ainda acha... Não acha pouco, aí bota aqui, ó, nesse. Cara, esse daqui eu não vou levar mais cola também, não. Vocês me estressaram. Mas eu uso. E o marca-texto, esses dois só funcionam com o marca-texto. E o marca-texto tem que segurar. Mas toda essa quantidade... É. Ah, Manuela. Canetas coloridas... Não, é que ela não se contenta com todas essas cores. Que ela tem que ter mais cor. Que ela não se contenta. Não. Não, e outra coisa. Essas duas... Essas canetas aqui, as brushes, elas são legais porque elas têm a fina e a brush pen. Só que aí não. Eu vou tirar também, não vou levar mais essas por conta, não. Cara, eu não lembro que eu não... Cara, eu odeio esse vídeo. Olha a sujeira. Não, esse... Gente, esse estojo suja muito. A ponta dolo suja muito. Muito, 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 muito. Olha isso. E eu coloco o papelzinho pra não sujar. Mas, Manu, quando você aponta, você não joga fora logo, não? Não. Ah, tá explicado. Ué, gente, tem a caixinha pra você fazer o quê? Só pra você não cair na sua mão. Eu nem botaria, se fosse o caso, eu botaria na mochila. É. Tá bom, então. Canetas. Normal. Mais marca-texto. Ah, não. Esse marca-texto aqui eu tenho que tirar. Eu levei pra levar um dia porque eu tava grifando ele com marca-texto que apaga. E a mesma cor também, né? Não, é porque esse aqui apaga. Hum... Ah, eu tava grifando... Tá até no livro que você quer que eu mostre? Não. Não acredita em mim, justiça. Eu acreditei em você. Eu vou limpar também tudo hoje. Ó, gente. Ai, que fofo. É, Manoela. Então, você vai acabar o vídeo agora e você vai arrumar tudo. Não, não. Eu, hein. Você só arrumou o meu no outro porque você se sentiu incomodada. Eu não tô incomodada. Nem um pouco. Nem um pouco incomodada. Aqui, ó. Pronto. Já arrumou. Bom, gente. Os dois da Manoela estão organizados. É dessa pessoa que vocês gostam, tá, gente? Só pra mostrar pra vocês. Esse estojo dela estava organizado. Só que o problema da Manoela é que ela leva coisa demais, sem necessidade. Eu vou tirar aquele estojo também, não vou levar a Manoela. É que, Mano, o negócio não é você levar muita coisa. O negócio é que você fica carregando muito peso. Tipo, faz mal pras costas. Eu sei, mas eu não consigo... Desapegar. É. Tá bom, Mano. Você tem armário. Deixa no armário essas coisas. Você tem que pagar o armário. Mas é por ano 14 reais. É só você me falar, gente. Fala com a coordenadora, mãe. Não tem que falar comigo, não. Vou alugar um armário pra você. Mas tem que pagar. Tipo, ela falou como se fosse 100 reais por mês. Aham. 14 reais no ano. 14 reais. Mãe, 14 reais no ano. Não, não. Você tem que ser 5 por mês. Não, não. Mãe, a escola mudou. É. Aí no armário você coloca essas coisas. Não, não. Deixa os livros. Alguns livros que você usa todo dia. Gente, olha isso. Eu colocaria no armário. Então, viu? Porque, gente, é muito peso. Ela carrega muita coisa. Isso prejudica. Vocês não têm noção no futuro. Um anel, Carolina. Ah, é. Carolina. Que anelzinho. Olha. Esse anel, cara. Esse anel, quando você coloca, ele muda de cor ao som do seu humor. O anel tá caindo em você, né? O anel tá... Você comprou certinho a numeração correta. Gente, eu tô achando muito estranho esse anelzinho. Esse anel daqui, ele coloca e ele sente o seu... Não tá largo, não. Esse anel de compromisso, Carolina. Que isso, gente? É o anel da coisa que muda o seu humor. Tia, você lembra que você comprou esse anel? Pra você comprar? Então, ela ganhou de alguém. Olha, mano. Ó, esse aqui foi o Daniel que me deu o especial Dia das Mulheres. Eu guardo de recordação na minha mochila. E é bonitinho. Uma lixa. Aqui. Ai, Carol, muito bonitinho pra você. Ai, amor de amor. É, gente. Mas aí, ela tá com tudo muito bem organizado, apesar de tudo bem sujo e exagerado. Gente... Tia, né? Ajuda... Ela... Boca ela pra lavar sua mochila. Não, eu vou lavar agora. Vamos lavar agora? Vamos não. Você vai lavar agora. Não coloque sua mãe pra lavar sua mochila, não. Que você não toma conta. Gente, eu tô comendo assim. Tia, tem chiclete aqui. Tá vergonhosa. Bom, galera. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho da notificação. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri